E aí galera da Lecce Oriente? Eu sou o Leonardo E eu sou a Alaina No vídeo de hoje nós vamos falar pra vocês como está sendo o meu trabalho no McDonald's e responder algumas perguntas que vocês tiveram bastante curiosidades, né? Então vamos começar com a primeira pergunta É, a gente separou uns comentários aqui que o pessoal fez aí e a gente vai responder pra deixar algumas coisas claras, né? Pode começar Fer N. Navarro Você tinha dó quando trabalhava na criação de porcos e esse também foi um dos motivos da sua saída? Porque modéstia à parte ninguém merece trabalhar e ficar no lugar daquele principalmente os animais coitadinhos eu nunca mesmo passando fome trabalharia num lugar daquele não teria coragem nem alma e coração trabalhar naquilo a não ser que você não goste de animais e não falo só de gato e cachorro, mas de um modo geral Fer Então, eu gosto muito de animais gosto muito desde pequena, gosto bastante e assim, pra quem está lá trabalhando não fica pensando em momento nenhum você está lá trabalhando, cuidando dos animais você está pensando que eles vão virar comida, sabe? você não fica pensando no destino deles e lá, eles não são maltratados eles são muito bem tratados até tem bastante comida, água e comida por sinal, tem bastante, né? tem que ter e os filhotes também são muito bem tratados só que assim, você não fica pensando e as porcas também, desde que nasceram são criadas naquele ambiente você abria o portãozinho pra elas saírem quando tinha que fazer a mudança de sala, né? das porcas e elas não andavam porque elas tinham medo de sair daquilo lá infelizmente, desde que nascem já são acostumados com aquele ambiente e assim, é triste quando você para pra pensar você para pra pensar também, né? daquilo lá é triste sim, a gente ficava com dó só que quando você está lá trabalhando muitas vezes você não fica lembrando do que, tipo assim, você está trabalhando pra virar carne pros animais virarem comida e assim, tem bastante gente que comentou nos vídeos só que você é vegetariano você não come nada de carne que nem a irmã do Léo a minha cunhada ela é vegetariana desde quando eu entrei pra família do Léo já faz mais de 3 anos e se ela viesse ela não veio falar nada mas se ela viesse falar alguma coisa pra mim que é errado que o que a gente está fazendo é errado e mesmo assim mesmo ela não comendo carne ela não veio falar porque é questão de respeito, sabe? então se uma pessoa que não comesse nada de carne não fizesse uso nenhum de produtos que tem alguma coisa de animal eu iria respeitar eu iria falar realmente, o que eu estou fazendo não é tão correto assim eu iria respeitar isso também foi os motivos da sua saída? perguntou não, não foi só esse um dos motivos da minha saída eu tinha dó sim só que esse não foi um dos motivos da minha saída o serviço era muito pesado também porque o ambiente era melhor do que a fábrica só que também era bem cansativo, sujo e como eu consegui o serviço pesado no resumo é, o serviço pesado como eu consegui um serviço que eu considero um pouco melhor que é no McDonald's já é mais leve o horário é melhor é aqui perto de casa então tem várias outras vantagens nesse meu novo serviço por isso que eu troquei de serviço então tá senão nós vamos ficar aqui em três dias falando Prisa comentou isso de não deixarem no banheiro também acontecia comigo na última fábrica que trabalhei e às vezes me seguiam até o banheiro zoado regular nessa idade básica, né? muitas vezes somos tratados como robôs e aumenta pressão não vejo a hora de melhorar meu nível de no robô e sair de fábrica também é, é verdade isso mesmo tem várias outras coisas também além do banheiro que acontece em fábrica, né? principalmente aqui parece que os brasileiros são um pouco diferentes do Brasil, sabe? isso aqui é a nossa opinião tem muita gente que comentou que não é generalizar mas é a nossa opinião que a gente tá dando aqui é o que a gente pensa, né? então não foi só a questão de ir no banheiro que aconteceu comigo que eu achei que foi chato teve várias outras coisas que aconteceu dentro de fábrica que eu não gostei é um ambiente pesado todo mundo fica em cima de você principalmente quando você é nova bastante gente vem implicar, sabe? você arruma briga quando você trabalha em casal que nem o Leonardo a gente sempre tava junto conversando as pessoas ficam de marcação em cima quando a gente ia embora do serviço o Leonardo sempre pegava o meu tênis e erguia a língua do tênis pra eu vestir o tênis começaram a comentar na fábrica que o Leonardo me ajudava a pôr o tênis e sei lá isso é questão de companheirismo e aqui tem muitos casais que não são assim unidos, sabe? cada um trabalha por um lado cada um no campo é tipo, trabalha 12 horas e é muito mais corrido, sabe? no começo a gente trabalhava bastante mas nós sempre trabalhamos nas mesmas fábricas sempre trabalhamos juntos agora a gente tá eu tô trabalhando no MEC o Leonardo ainda continuando a Cristão de Porcos só que a gente tá num ambiente totalmente diferente aqui só tem nós dois não estamos mais trabalhando 12 horas só tem o pai da Alayna a gente gosta desse lugar é uma cidade pequena todo mundo respeita todo mundo aqui então a gente decidiu fazer ESP a gente sabe que aqui é um lugar que dá pra fazer isso sim, e se você que nem a Prisa comentou se você não gosta desse ambiente de fábrica você tem que se esforçar mesmo pra sair batalhar e correr atrás é, tentar aprender o máximo que você puder e assim além de você saber falar mihongo é importante também mostrar o interesse porque eu não sei falar muito bem japonês e mesmo assim eu fui atrás você pede, fala e tenta que nem a gente desde o começo se você mostrar que você tá querendo aquilo se esforçar o máximo pra trabalhar você consegue você mora Mario Assis você mora no Japão há muito tempo? nós moramos no Japão há um ano e dez meses um ano e dez meses nós estamos aqui é isso pode ir pro próximo quem comentou agora aqui foi Arexo Narimatsu Arexo Narimatsu colocou em katakana aqui boa sorte no novo trabalho mas seja onde você for trabalhar no Japão não haverá atividade fácil mesmo no ramo alimentício a forma como os japoneses agirem como postura no trabalho é bem diferente em todos os lugares então pra você estar bem em adaptação deverá vir da sua parte bom trabalho sim, é verdade nós sabemos muito bem disso que o trabalho não depende só do clima do ambiente de trabalho mas também do seu esforço que por exemplo vai na sua cabeça também você querer estar ali ou não e assim no serviço aqui falar que eu tô amando trabalhar no McDonald's né? amando? será? não você tem que estar lá com o que na sua cabeça? com o seu objetivo com o que você quer com o seu futuro você tem que estar lá trabalhando pensando eu tô aqui porque eu quero tal coisa amanhã é que nem o meu trabalho lá todo dia sofrendo todo dia batendo a gente ama o serviço a gente gosta do que a gente faz só que a gente tá aqui pensando no nosso futuro como a gente já disse em vários outros vídeos então assim é você que faz o ambiente mesmo a postura do japonês em relação ao trabalho é completamente diferente você não pode ficar um minuto parado e que nem o povo acha que no Brasil tá muito ruim e tal só que só você vindo pra Japão e depende onde você vai trabalhar tem muitos serviços que é moleza que você não faz quase nada aqui no Japão também só que a gente não gostou do ambiente que nem a gente trabalhou numa de eletrônicos sim, mas japonês tem a pressão do japonês que é a língua japonesa tem a pressão que japonês é totalmente diferente do jeito de trabalhar de brasileiro é o tempo todo trabalhando e correndo pelo menos o exemplo de onde eu trabalho e se você tiver parado se é alguma coisa pra fazer você tem que arrumar alguma coisa pra fazer porque você não pode ficar assim um minuto parado tem fábricas que as pessoas ficam paradas por exemplo de eletrônicos tem bastante serviço que você tem que ficar esperando sair alguma coisa da máquina só que a gente já trabalhou em eletrônicos a gente não gostou da experiência porque a hora demora muito pra passar a próxima pergunta meu note 4 é CSA só tome cuidado com a menos possível evite os refrigerantes para você não engordar tá difícil tá difícil eu falo pra ela eu falo pra ela refrigerante pelo que eu falei a gente não vai tomar mais e também comer fora a gente cortou agora só uma vez a cada não sei quanto tempo mente brilhante você ganha os lanches e leva para casa o pago é cobrado bem menos do preço real parabéns pelo seu esforço que você consiga tenha sucesso eu não ganho os lanches eu tenho desconto de 30% nos lanches e eu não acho bom isso porque assim dos comer mais lanches mas eu não ganho e não pode comer nada se cair um lanche no chão mesmo fechado tem que jogar tudo no lixo se você fizer um lanche errado tem que jogar no lixo nada é ganhado tudo é paro nada pra ninguém não ninguém ganha nada não aqui no Japão próxima pergunta Joyce Carla Gavaza adorei o vídeo fico feliz pelo seu novo emprego pelo visto eu não vou me dar bem em fábrica também pelo que você falou eu já imagino que deve ser horrível também e só tem trabalho pesado só vem parecida com você sucesso sempre beijos lindos beijo Joyce sempre comentando no nosso canal muito obrigada então assim Joyce o que eu tenho pra falar pra você é que teve muitas pessoas que falaram nossa eu vou pro Japão tô lascada agora trabalhando em fábrica só que não é bem assim eu consegui trabalhar em fábrica dá pra você consegue trabalhar em fábrica só que não é gostoso mas tem muito lugar que também dá pra trabalhar que não é tão muito e assim você vai chegar aqui principalmente se você não souber falar japonês você vai ter que trabalhar em fábrica de qualquer forma e dá pra suportar sim é aquela coisa você tem que estar sempre pensando no seu objetivo no que você quer o que você vai estar conseguindo às vezes ter um futuro melhor então você tem que estar sempre pensando nisso e se você realmente não suportar trabalhar em fábrica se esforça pra aprender japonês e tentar arrumar algum serviço diferente que não seja em fábrica para suportar Laura Kimura tem gente no Japão que trabalha limpando esgotos depois faz bico no McDonald's muito bom então né eu queria dar parabéns pra essas pessoas que trabalham limpando esgotos e depois eu trabalhar no McDonald's é uma pessoa muito esforçada às vezes o cara quis comentar isso só pra querer falar assim que o McDonald's é uma porcaria de um serviço mas eu acho que todo serviço é digno o cara trabalhando digno e recebendo o salário dele ali pode ser até limpando bosta de vaca que é o que a gente faz limpar bosta de cor você agora né mas então então assim parabéns essas pessoas aí com trabalho digno honesto porque limpar esgoto né que ele falou não é o trabalho errado é errado pra você não é errado então parabéns para as pessoas com certeza um dia vocês serão recompensados pelo trabalho digno e pelo esforço de ter dois trabalhos né então próxima pergunta Gabriela e Oliveira faz quanto tempo que você mora aí qual o seu grau de influência no japonês fico muito nervosa na hora do mencete hahaha então entrevista né assim não né entrevista é interview não entrevista é assim né qual o meu nível de nihongo zero zero a gente não sabe nada de nihongo gente eu não sei falar muito bem nós estamos aprendendo a gente se vira fala igual o índio sabe fala tipo eu quero serviço tipo assim eu cheguei e falei mais ou menos assim eu quero serviço tipo assim né igual o índio a gente está aprendendo a gente se esforça aqui porque trabalha só com japonês e a gente e a gente não se fecha por não saber falar bem a gente sempre fica tentando conversar com vários japoneses sabe e assim que vai ajudando bastante você não pode ter vergonha desde que a gente chegou a gente tentou se virar desde o primeiro dia fala as palavras tudo picado assim e vai juntando as palavras que você sabe e você consegue montar a frase e o japonês consegue entender e faz quanto tempo que a gente está aqui também a gente respondeu né um ano e dez meses e esse é o meu nível de 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 próxima pergunta Fabi Butantan SP Luayna então você fala Nihongo para conseguir emprego aí no MEC estudou aí escola japonesa vai ficar de uso no Nihongo então acabei de responder para quem não sabe de uso no Nihongo vai ficar tipo muito bem na língua japonesa acabei de responder o meu nível de Nihongo e eu nunca estudei aqui no Japão eu estudei desde criança no Brasil eu morei até os cinco anos de idade no Japão entre indas e vindas até os cinco anos depois dos cinco anos fiquei direto no Brasil desde criança estudando lá terminei a faculdade agora com 21 anos próxima pergunta Lucas Arco Verde moças puder dar uma dica acho que você precisa tomar uma cerveja ou um vinho antes de começar a gravar você é muito acelerado fica mais calma enquanto as gravações dos lugares seria interessante passar devagar pelas prateleiras para podermos ver as coisas melhor ABS acho que ABS deve ser o freio ou o abraço abraço né Leonardo sem graça abraço pra você também então assim eu sei que sou muito acelerada estou tentando falar cada vez mais devagar mas está difícil obrigada eu estou tentando desacelerar e em questão das prateleiras a gente ainda não está muito acostumada a gravar em público então a gente passa correndo meio com vergonha porque todo mundo fica olhando e não só pela vergonha porque as vezes se a gente passa muito devagar o vídeo fica muito longo e a gente queria mostrar meio no geral que nem a loja do Daz mas eu vou tentar falar um pouco devagar tomar uma massagem próxima pergunta Maria Celeste Guerra como está o trabalho no McDonald's vocês estão cada dia mais lindos obrigada Maria Celeste sempre comentando nos nossos vídeos um beijo pra você também e tá bom você também muito obrigada e assim o trabalho no McDonald's tá bom tá bom tá assim tô trabalhando tá normal o serviço um pouco melhor do que fábrica sim melhor do que o porco um pouco melhor e dá pra levar até embora mas não pra sempre próxima pergunta Celso Macoto por que você saiu da produção de porcos seu marido continuou no porco mas trabalhar no Mac quanto ganha a hora? eu saí da produção de porcos porque é o meio de serviço do McDonald's e eu acho o serviço lá um pouco melhor menos pesado então foi por isso mais ou menos que eu achei um pouco melhor o outro seu marido continua lá? continua trabalhando lá meu marido continua lá até embora mas trabalhar no Mac ganha quanta hora? trabalhar no Mac nossa quanta gente perguntou isso né ganha 900 ienes a hora a gente vai falar porque fica muita gente curiosa então já vamos colocar na real porque a gente tá falando aqui tá aberto aí estamos falando tudo que a gente pensa então é isso ganha 900 ienes não é muito não é o melhor salário só que é o mesmo salário que você ganhava na fábrica lá de alimentos eu trabalhava em uma fábrica de alimentos em Sumi ganhava 900 e 900 e 900 era 900 então algumas fábricas é mais ou menos o mesmo valor e o serviço é completamente diferente é bem melhor e assim no porco eu ganhava 3 reais a mais a hora só 3 reais a mais então pelo serviço que eu fazia na criação de porcos e pelo serviço que eu estou fazendo no McDonald's 3 reais a mais é pouca diferença de mais e traduzindo para o valor do Brasil dá quantos? vai dar mais ou menos uns 25 reais 25 reais a hora acho que vai dar quase isso é 25 reais a hora o mínimo que eu trabalho por dia são 8 horas e assim esse trabalho do McDonald's também varia de e você trabalha 6 dias na semana ah é eu trabalho 6 dias na semana trabalho 8, 9, 10 horas por dia então faz zanguiou então o salário faz aí 25 reais a hora só para saber então dá um salário melhor e assim como a gente estava falando o valor o dinheiro mandando aqui do Japão para o Brasil é outra coisa no McDonald's no Brasil o McDonald's não é um dos melhores lugares que paga aliás paga baixo e no Japão também o salário é baixo no McDonald's só que acontece que vai variar do tanto que você trabalha e também esse valor é aqui onde eu moro que é uma cidade pequena cidade do interior se você for procurar emprego no McDonald's em Tóquio em cidade grande às vezes pode ser diferente eu acho que o salário é um pouco melhor varia muito de estado para estado onde você vai mesmo que o Salso Makamoto Makoto você ganhou o lanche ou teve que comprar? então o lanche você tem que comprar você não ganha nada aqui próxima pergunta McBerry de Prypiat deve ser americanizado esse nome mas ele está falando em português português com cedilha vocês vocês ouviram ela? vocês ouviram ela não falou sobre salário por que será? porque a gente está falando agora eu estava contando o meu primeiro dia de salário eu nem ia falar o meu primeiro dia de salário então eu vou ganhar quantos até porque eu nem gosto que eu falo para que eu vou ficar falando quantos eu vou ganhar mas é isso se vocês queriam tanto saber quantos eu ganho é isso que eu estou ganhando e é isso aí próxima pergunta Rogério Montador está vendo o que acontece com os porquinhos você cuidava? só que assim estou vendo só que você fica pensando a hora que você está comendo um bife comendo sei lá o que você fica pensando você está comendo um boi né? próxima pergunta Marcelo Gatti não sei se você pode falar mas o salário do McDonald's é igual de fábrica? a gente acabou de responder de algumas fábricas sim de algumas fábricas é igual né? tá próxima pergunta Davi Luceno muito bom o vídeo adoro ver a rotina de brasileiros no Japão gostaria de saber qual a média de salário do McDonald's porque o salário aqui no Brasil não é nada bom hahaha então acabamos de responder também essa pergunta pode passar para a próxima Nipolam Nipolam não vamos generalizar eu trabalho em fábrica que por sinal paga muito bem em nenhum momento me senti humilhado acho que depende da experiência individual de cada um infelizmente tem pessoas que tiveram experiências muito ruins mas isso não se atribui a toda trabalho muito mas sou bem remunerada para isso graças a Deus estou ótima e estou conseguindo guardar um bom dinheirinho então em nenhum momento do vídeo também eu falei que eu me senti humilhada eu nunca me senti humilhada em fábrica o que eu senti em fábrica foi situações chatas e nem nós estamos generalizando a gente contou a experiência nossa nossa experiência em fábrica a gente está falando que em todas as fábricas todas as pessoas vão passar por isso cada um é cada um né então humilhada humilhada é uma palavra um pouco diferente do que eu falei que eu me senti e a gente em nenhum momento vai se deixar ser humilhado porque a gente não é nenhum trouxa para deixar ser humilhado porque assim a gente está trabalhando a gente está fazendo o nosso melhor só que humilhado ninguém humilha a gente não porque daí vai arrumar uma briga com a gente não e também assim a gente está muito preocupado né não é tipo assim o que a pessoa está pensando tá nós vamos para a próxima pergunta Hunter Hunter no Brasil o povo tem vergonha de trabalhar no McDonald's de trampar no McDonald's trampar no McDonald's e essa doida está pensando que está abalando trabalhando no McDonald's aqui do Japão ganha a mesma miséria aqui no Brasil kkkk então eu estou abalando mesmo estou abalando no McDonald's estou brincando não em nenhum momento eu falei que eu estava abalando pelo amor de Deus não estou abalando no McDonald's só quis mostrar um serviço diferente aqui do Japão não é um serviço diferente a gente só quis mostrar o trabalho dela é o meu novo serviço a gente quer mostrar o nosso trabalho não estou achando que eu estou abalando só que assim eu também não tenho vergonha nenhuma já trabalhando no Mac você acha que se eu tivesse vergonha ou preocupada com o que você alguma pessoa desse tipo que mandou um comentário desse tipo no vídeo está pensando você acha que eu ia ter criado um canal para falar sobre a minha vida no Japão a gente não está com vergonha do que ninguém está pensando e outra se a pessoa tiver vergonha nem vem para o Japão porque vai trabalhar só em serviços pesados só em serviços pesados e serviços que geralmente no Brasil não estou generalizando geralmente tem pessoas que não gostam muito de trabalhar no Brasil em fábrica e o trabalho que a gente trabalha aqui então é o serviço que tem aqui no Japão para você então se você tiver vergonha não adianta nem você vir apesar que é esse que mora no Japão às vezes eu perguntei se ele trabalhava em fábrica e ele falou que não então não sei às vezes tem pessoa que acha que é melhor que o outro tem pessoas que trabalham japonês que conseguem serviços melhores serviços mais acima que não passam vergonha mas assim em momento nenhum achei que eu não estou passando vergonha eu não acho e também se eu estou passando vergonha não tem vergonha de estar passando vergonha se você acha que eu estou passando vergonha o que importa para mim é o que o meu marido pensa o que meus pais pensam o que os pais do meu marido pensam o que importa para mim são essas pessoas não é o que as pessoas de fora estão achando nossa que vergonha alheia que eu estou sentindo por essa menina não tem vergonha nenhuma se eu estou gravando vídeo se a gente criou um canal você acha que a gente tem vergonha de estar contando alguma coisa não sabe o que é vergonha vergonha é você mostrar o que você não é vergonha é você mostrar uma coisa que você é igual tem muitas pessoas que a gente vê por aí que quer mostrar ser o que não é isso é vergonha e tem muitas outras coisas que são vergonha agora você está trabalhando num serviço correto num serviço digno é vergonha? não não é vergonha você pode não ganhar o melhor de tudo mas por exemplo falaram assim também que ela quer economizar mas escolher um serviço não ela quer ficar no Japão para guardar dinheiro e quer ficar nesse serviço galera cada um faz o seu a gente está fazendo o nosso aqui se você acha que para você o salário que ela ganha a gente não vai guardar nada tá bom cada um sabe do que é melhor para cada um cada um sabe o que guarda cada um sabe o sacrifício que passa cada um sabe o que faz para guardar o que não faz entendeu? cada um tem sua consciência você acha que se eu tivesse saído você acha que eu iria sair do serviço que eu estava guardando um tanto para ir para um serviço que eu não iria guardar mais ou menos a mesma coisa aqui sempre que eu quero ir embora então assim tem que parar para pensar um pouco no MEC eu posso trabalhar mais horas por exemplo para ganhar um pouco mais então assim é um pouco diferente né? a situação aqui é galera então tá então a gente quer agradecer a todos pelos comentários aí é isso aí agradecer quem está gostando do canal sim e também não são só comentários negativos tem muitos comentários que a gente ama ler que dá uma motivação imensa para a gente continuar fazendo vídeo muito obrigada para vocês pelos comentários carinhosos lindos que vocês mandam não são só comentários negativos graças a Deus são muito mais comentários positivos gaguejando do que negativos né? então é isso aí muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e está vendo esse vídeo curta aí esse vídeo se você gostou só para a gente saber se vocês estão gostando e compartilha nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal tchau tchau tchau